Com 12 anos de idade, eu era menina divertida, brincalhona, tinha muitos amigos e também era bebê, nunca nem tinha beijado na minha boca. Dentro da minha casa, eu vivia debaixo de uma rigidez muito grande. A minha mãe, ela era fechada, ela não deixava eu fazer nada, nunca na vida que eu podia ter redes sociais, não podia ter amigos. Eu podia ir na igreja, mas um ano antes, com 11 anos de idade, meus pais decidiram que nem na igreja eu não poderia ir mais. Então, eu vivia num relacionamento com os meus pais muito difícil, era muito difícil mesmo aguentar não ter nenhum tipo de liberdade. Bom, eu tava na escola e a minha escola já tinha o ensino médio e tinha outros alunos de outras salas mais velhas. E tinha uma turminha do terceiro ano de uns caras que eles eram muito gatinhos. Detalhe, eu tinha 12 anos de idade, mas é uma época que a gente tá descobrindo nosso corpo, né, querendo dar os primeiros beijinhos. Então, é óbvio que a gente gostaria de chamar a atenção desses meninos mais velhos. Aí, um dia, eu recebi um bilhetinho escrito, fulana, como é o nome? Você aceita ficar comigo? Tipo, eu achei o máximo, né, meu sonho é ficar com um menino mais velho. Tive todo o apoio das minhas amigas. Por incrível que pareça, esse rapazinho de 18 anos de idade, do terceiro ano, ele morava bem próximo da minha casa. Então, muitas das vezes, quando eu tava a caminho da escola, a gente se via e muitas das vezes a gente até caminhava meio que, tipo assim, não juntos, ele de lá e eu de cá. Depois que ele pediu pra gente ficar, foi mais fácil pra gente se encontrar no bairro e tal. E minha mãe e meu pai saíam pra trabalhar cedo e eles voltavam só depois que eu já tava voltado da escola. Então, eu ia e voltava a pé tranquilo. Era o único momento que eu podia fazer alguma coisa. Bom, eu tava lá em casa e aí eu peguei e falei pra ele, ah, minha mãe não vai tá lá em casa, tá? Porque como eu não tinha celular, não tinha como eu ficar mandando mensagem pra ele, né? Então, eu avisei que o horário que a gente poderia tentar dar uns beijinhos. Bom, ele foi lá em casa quando minha mãe tinha saído pra trabalhar e me puxou pra dentro da minha casa. E a gente morava no Sobrado, a gente foi pra sacada do quarto. E ali, ele me deu um beijo, sabe? Sabe aquela coisa de príncipe e princesa, assim, ai, tudo perfeito, ele me dando um beijo, ele era mais alto que eu e parece que eu tava vivendo um sonho. Então, apesar de ser só uma criança, eu lembro que as coisas foram me esquentando e, de certa forma, eu não consegui lidar com o que tava acontecendo. Porque a minha mãe, ela nunca falou comigo sobre meu corpo, sobre as mudanças, sobre nada disso, sabe? Até sobre menstruação, essas coisas eu aprendi, foi na escola com os meus amigos. Ele começou a me dar uns beijos mais quentes e, de certa forma, eu não conseguia falar não. Até porque era bom o que ele tava fazendo, sabe? Eu não conseguia dizer não. E aí, a gente foi pra minha cama. E, nisso, ele começou a ficar comigo. Aí, ele pôs a mão dentro da minha calcinha e eu fiquei assustada. De verdade, eu fiquei sem reação. E ele foi e perguntou, você é virgem, né? Gente, eu não conseguia responder. Eu fiquei paralisada, sabe? Tipo, eu fiquei paralisada, mas, de certa forma, eu não falava nada. Eu deixava. Ele continuava me beijando e eu continuava beijando. Ele continuava fazendo. E, tipo, eu não consegui ter nenhuma reação. Não consegui falar não. Eu não consegui nem entender o que tava acontecendo, sabe? Gente, pra ser sincera, vocês não sabem nem o que era gozar, sabe? Tipo, eu não entendia nada mesmo. Eu era realmente uma menina vivendo uma ilusão. Ele tirou a minha calcinha e tirou a minha virgindade. Eu lembro que doeu muito. Foi horrível. Começou a sangrar e eu não tava entendendo. Pra ele, foi ótimo. Nossa, ele saiu de lá sorrindo, sabe? Foi embora e eu não entendi nada na hora. Mas depois. Porque o problema foi depois. Depois que isso tinha acontecido, é que a minha ficha caiu e que eu realmente tava entendendo o que tava acontecendo. Quando eu vi o sangue. Quando eu comecei a tomar banho e senti a dor nas minhas partes íntimas, sabe? Tipo, como que eu tinha deixado isso acontecer? Por que que eu não reagi? Por que que eu não falei nada, sabe? Nossa, como eu fiquei abalada. E sabe qual que foi o pior? É porque depois eu percebi que eu só era mais uma na lista dele, sabe? Ele não tava nem aí pra mim. Foi extremamente fácil pra ele fazer o que ele fez comigo. E eu fiquei me sentindo muito mal. Porque eu sabia que isso tinha sido errado. Que eu deveria ter impedido. Mas cara, eu não tinha orientação nenhuma. Como que eu ia me defender se eu não sabia me defender? Eu não tinha sido ensinada a isso, sabe? Então eu me senti muito mal por muito tempo. Tive muita dificuldade de relacionamento. Eu tentei ter alguns namorinhos depois. Mas quando o menino ficava sabendo, ele sempre ria. Eu sempre falava que foi muito fácil me pegar, que era fácil ficar comigo, que eu era resto, sabe? Tipo, fica com o meu resto. Entende? Tipo, nossa, ele me fez muito mal. E como que eu contava isso pros meus pais? Deus, me livre e guarde. Meu Deus, eles eram capazes de me matar, de tanto me bater. E por muito tempo eu sofri sozinha, calada dentro de mim, sabe? Passei por muita situação. Eu realmente... Me deixou um trauma muito grande. Só com 16 anos de idade que eu conheci outra pessoa, que eu consegui me abrir, que eu consegui contar o que tinha acontecido. Aí a minha dor foi abraçada por outro homem, foi respeitada por outro homem. E até hoje, tem 11 anos que eu tô com o mesmo cara. Aí a gente teve a minha primeira vez com ele novamente. Que aí foi outro mundo. Foi muito bom. Foi maravilhoso. Meu marido é incrível. A gente tem um relacionamento muito bom. Mas até hoje os meus pais não sabem. Só meu marido e alguns amigos que sabem. Mas o que eu digo pra vocês é mais pras mães, sabe? Gente, ensina, conversa, aconselha a se defender, a entender, sabe? Se minha mãe tivesse me orientado, é claro que eu conseguiria ter colocado limites no que tava acontecendo. O fato é que eu não conseguia falar não. Eu não conseguia rejeitar o que tava acontecendo naquele momento. E acabei me traumatizando e me colocando numa situação constrangedora. Então, pra gente ter cuidado, pra gente saber orientar os nossos filhos. Gente, sempre bato na mesma tecla, né? Essa história é um exemplo nítido do que é a falta e a falha de comunicação para com o filho. De quando você é muito rígido, quando você tenta prender muito um filho, mas você não ensina pra ele. Olha, a gente tem filho é pro mundo, não é pra gente. Então, a gente tem que preparar o nosso filho pro mundo, porque senão outra pessoa invade tudo aquilo que você tá privando o seu filho de fazer. A pessoa invade essa privacidade e acaba destruindo algo que você pensa que você tá cuidando. Quando, no fundo, tá acontecendo muitas coisas que os seus olhos não vê. Por isso que é muito importante a gente dar essa orientação, a gente preparar o nosso filho pro mundo. A gente preparar o psicológico do nosso filho pra uma situação constrangedora, pra uma situação difícil, uma situação delicada. Sabe? Tem muitas pessoas que não sabem dizer não. Simplesmente não sabem dizer não. Por quê? Porque os pais falam tanto não pro filho que ele quer ser diferente. Ele passa a dizer sim pro mundo. E acaba aceitando, vivendo situações muito difíceis e traumatizantes. Então, fica aí de exemplo pra gente tomar cuidado com a educação que a gente dá pro nosso filho, tá bom? E me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.